A gente vai começar mostrando aqui a ferramenta. Tem ferramenta para prensa e tem ferramenta para injetora, né? Essa aqui, por exemplo, Wagner? Ah, sim, eu até esqueci de falar também. Tem ferramenta para fazer aqueles cabinhos de serra, que no caso é essa aqui, ó. Essa aqui, né? Você não tem ela injetada aí, não, Wagner? Não tem. A única que não veio foi dela. É, no caso, gente, se vocês observarem aqui, é uma ferramentinha que vai aquela serrinha no meio, né? Aquela serrinha Starret, né? Isso, aquela manualzinha. Manual. Então, ó, tem essa aqui, que é aquela serrinha manual. Aqui é para prensa, né, Wagner? Essas aqui. Isso, essas aqui são estampas para usar imprensa, né? Para fazer a parte do ferrinho aqui, né? A parte dessa ponta aqui. Da ponta. E também tem a aqui, né? Que é para segurar o plástico, né? Isso, aí a maioria que tem aqui é para fazer o cabo, né? Entendi. Ó, então vamos mostrar aqui. No caso aqui já tem um modelo, ó. Tem que ver certinho o modelo. É da marca... É da Facito. Isso aqui era a fábrica da Facito. O pessoal pesquisar aí, era uma marca bem tradicional aí no mercado. Olha a pegada bonita, né? A gente vai mostrar várias ferramentas, ó. Daqui a pouquinho. Primeiro eu vou mostrar os moldes, né? No caso, para fazer o cabo. Isso. Aqui você vem e bota o ferrinho aqui, né, Wagner? Isso. Vem, coloca aqui o ferrinho e injeta, né? Essa aqui é tipo, trabalha como se fosse uma... Aquela máquina de fazer crepe, né? Sei. Ela fecha assim, né? Aí injeta. Injeta, vai tirando, vai caindo. Já era. Essa aqui já é... Tem, tem... Aqui tem de todos os... Todos os tamanhos. Os tamanhos, as medidas, né? Essa daqui, por exemplo... Ele tem... Deve estar anotado em algum lugar, né? Na lateral aí. Não sei se marca. Tem uns que marca, outros que não. Às vezes marca no molde. Bom, vamos mostrar o que tem. Por exemplo, aqui é uma grande, né? Deve ser de... Aqui é de uma chave grande. Aqui é a indústria brasileira. É, esse negócio aqui que era do logo deles. O logo, né? O macaco, né? Mas isso aqui dá para tirar, né? O cara quiser, dá... Só botar na máquina ali e usina aqui, né? Usina e arranca fora isso aqui. Porque não é legal. E bota até a marca do cara, se quiser. É. Aqui já tem outras, ó. Chavinha menorzinha. Essa já é outro tamanho. Isso. Olha só. Aqui já é outro modelinho, com outro tamanho. Meu, muito legal, gente. É que tem vários... Tem até vários modelos, né? Entendi. É, dá para perceber que aqui tem uns risquinhos diferentes. Aqui já é outro. Lá já é outro. Isso, isso já é. Gente, então se o cara quiser comprar para fabricar aí, trabalhar, tem coisa, viu? É, já é praticamente a fábrica pronta, né? Olha o tamanho dessa aí, velho. Olha, essa aqui já é uma das chaves, ó. Essa aqui, se não me engano, é 3 oitavos. Deixa eu ver. Essa aí já marca. Essa aqui marca, ó. Essa grandona. Essa que é 3 oitavos. 3 oitavos. Olha o tamanho da chave. Rapaziada, que top. Aqui, ó, dá para marcar também, Wagner. Tá vendo? Só que é 1 quarto, ó, essa. Então, essa de 1 quarto. Já marca no cabo. Gente, tem ferramenta. Olha essa aqui, a pegada dela, como já é diferente. A gente vai fazer esse panorama aqui, depois eu vou pelo lado de lá para vocês verem. E esse aqui é legal que, assim, o pessoal que comprar, né? Pode também usar esse aqui para fazer aqueles mais emborrachados, né? Também. Porque depende do material, né? Depende do material. Que você vai injetar. Esses daqui é de qualidade, né? Dá para ver uma pegada. E o bom é que não escorrega, ó. Tem essas cavidades aqui no meio. Às vezes você está com graxa na mão. Olha, você pode apertar aqui e não vai escorregar. Meu, que legal, viu, Vag? Olha só, gente. Aqui, ó, tem a marcação na lateral aqui, ó. Cabo 1 oitavo. Tá vendo? Esse é o cabo da ferramenta de 1 em oitavo. A ponta. Então, aqui vai ser 1 oitavo. Dá 3 e alguma coisinha. Olha só. Essa aqui casa com essa. Essa casa com essa. Todas aqui tem um parzinho certinho, tá? Então, todas tem um par. Se eu não me engano, são... É só de chave de fã de Philips. Tem 20 pares. 20 pares, nossa. Ó, dá para a gente dar a volta por aqui. Olha só. E essas ferramentas estavam tudo funcionando, né, Vag? Eu vou mostrar a bagaceira de chave que tem aqui, gente. É que a Facito, eu estava conversando lá com o rapaz. Eles tinham o maquinário no começo. Sim. Depois eles venderam o maquinário e terceirizaram tudo a mão de obra. Ficaram só com o ferramental. Ah, entendi. E terceirizaram, né? Porque, às vezes, é o que vale mais a pena. O importante é ter essa aqui. Aqui, Vag, a intenção é o quê? Você vender... Eu quero vender o lote. A ferramenta, o lote inteiro. Vender tudo. O pessoal que quer fabricar... Entendi. Quer... Todas as ferramentas estão aqui em cima, nessa bancada. Está tudo aqui. Tem uns aqui embaixo também, ó. Deixa eu ver. Que é de serra também, tá vendo? Ah, as da serra. Ó. Ó, essa aqui já é aquela serrinha mesmo. Aquela serra... Está vendo? O arco, né? O arco de serra. Ó lá, ó. Caraca, legal, hein, Wagner? Está meio escuro, mas deu para vocês verem. Isso. Vamos continuar a fazer a volta aqui na mesa, para vocês verem. Aí veio também muita chave de fenda, né? Tem mais de chave de fenda e Philips aí. Por baixo... Essas caixas aqui estão todas cheias de chave. Tudo cheias de chave. Por baixo... Ali tem também. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vamos fazer o panorama dessas... Das chaves aqui, dos moldes. Para a gente estar mostrando a chave que é fabricada nesses moldes aqui, ó. Olha que legal. Aí aqui tem para você... As medidas, está vendo? Hum... Para poder colocar as medidas nas chaves. Ah, entendi. Isso aqui como será que eles botam a medida, hein, Wagner? É prensada? Eu acho que vai... Eu não sei se isso aqui vai na injetora ou se vai nessas ferramentas aqui, cara. Hum... Deve ser prensada. Deve ser prensada. Bom... O caba... O caba... É, vai tudo. O caba... Que comprar aí, depois é só dar uma estudadinha, né? Isso. Com calma. Olha só, gente. É muita ferramenta. Olha que legal. Aquela ali é top também, ó. Olha a grossura aqui, ó. Que vai... Viu? Vamos dar uma volta aqui, Wagner? O Wagner comprou a fábrica completa, gente. A linha de produção de... Ó, que vem também bastante, gente. Ó, vem até os cabinhos já. Já o... As pontas. Ó, aqui só para vocês entenderem, né? Isso aqui é na prensa que faz, ó. Isso. É onde vai no plástico. Isso aqui também, Wagner? Também. Isso aqui tem a ferramenta que faz... Tem a ferramenta aqui. Só uma dessas aqui, ó. Eu não sei exatamente qual é a ferramenta que faz as pontas. É, que faz as pontas. Tem essa, tem essa, tem essa. Uhum. Tem aquelas duas ali. Aquelas duas. É tudo ferramenta aqui, hein? Aí, tá vendo? Você bota aqui... Não sei qual que é a medida. Você coloca aqui na hora lá, ó. Pá! E bate. Tá vendo? Essas aqui soltas sem o cabinho, tem um monte aí, cara. Não é um monte. Tem que ser uma abeia. Tem um monte, é. Olha o chame de abeia aí, ó. Tem coisa, gente. Aí é bom para quem comprar, já tem já uma boa parte aqui para começar. Uma boa parte, já para começar a produzir, né? Tá a hora, viu, Wagner? A serrinha, o cabinho de serra. Bom, gente. Como vocês viram aí, tem muita ferramenta. Tá vendo a bagaceira? É muita ferramenta mesmo. Já para começar a produzir essa chave de fenda. Chave de fenda, Philips, tem de vários tamanhos. Agora a gente vai mostrar a quantidade que tem aqui, ó. Para vocês verem. Tem desse joguinho, tem as maiores, as menores, meu. Enfim, de todos os tamanhos. É, só esse joguinho aqui, já empacotadinho, eu tenho 500. 500 joguinho desse. 500 joguinho desse. Olha só a bagacina. E quem comprar, eu vou mandar esses 500 joguinhos já, senhor. Vai tudo. Vai tudo. Bom, a gente vai mostrar mais aqui. Você vai dar o preço já das ferramentas, Wagner? Ou como é que você vai fazer? Então, eu quero vender, como eu falei no começo, eu quero vender o lote todo de ferramenta. Quem levar, vai levar tudo isso daqui. Que tem bastante, a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Tudo isso aqui, as ferramentas também. A chave de fenda também que tiver aqui, ó. As que tiver aqui. Tá vendo, ó, tem tudo chave de fenda. Vem pra cá, Wagner, pessoal, vê melhor. Porque, ó, aqui tem mais espaço, ó. Olha só a quantidade que tem. Aqui embaixo, essas caixas aí, é tudo lotado de chave. Tudo cheio de chave de fenda. Tá vendo? Essa aqui é um pouquinho menor. Ó. Aí tem essas caixas aqui também, ó. São tudo cheio de chave. Olha só a quantidade. Essas caixas aí, ó, que tá aí embaixo. Tudo cheio de chave de fenda, Philips. Você consegue montar o jogo, né, Wagner? Isso. Olha só. É, por exemplo, quer ver essa daqui, ó? Ó, facita, tá vendo? Uhum. Tá tudo na caixinha. Vamos ver que eu tenho aqui. Mas aqui que eu nem abri ainda, que eu tenho. Vamos ver só essa. Olha, essa aqui já é aquelas caninhas mais longas. Rapaziada. Tá vendo? Um oitavo. Um oitavo. Aquela lá que a gente mostrou lá no canto. Olha a quantidade de chave. Cacha cheia. É muita chave de fenda, gente. Aí aqui, cada caixa dessa... Cada caixa dessa tem um tipo de chave. Tem um tipo de chave. É muita chave. E você vai comprar já pra começar a vender as chaves e tem que produzir também. Aí como você tava falando, Wagner? Tipo assim, esse lote completo... Esse lote completo, com os ferramentos, com todas essas chaves aqui, eu tô querendo 85 mil. 85 mil. Já com a produção, gente, a ferramenta, já com chave. Vai levar tudo. Se você for ver só de chave, a gente pegar o que, Wagner? Uma pela outra aqui. Rapaz, eu ainda não calculei que não deu pra calcular, porque... Mas veio muita chave. Se for vender, tipo, a um real, o cara já... Tem uma grana aí. Né? Assim, jogando muito baixo. Não, eu acho que por baixo aqui... Jogando baixo. Tem umas duas... Sei lá, Carlos. Não, duas mil é pouco. Tem mais de duas mil. É muita chave. Tem muitas chaves, né? Eu acho que por baixo aqui tem umas 5 mil chaves. Aham. É muito. É muita. Então, e sim, não é só dessas medidas. Tem das medidas maiores, né? Também tem bastante dessas. Tem isso, ó. Uma dessa aqui é o quê? Uns... É mais de 15 contras. Brincando. Né? Não vai. E já tá novinha, pra o cara botar no mercado aí e mandar. Zera, zera. E fora isso aqui, depois eu vou pesquisar aí, ó. Se vocês tiverem curiosidade, uma chave 3 oitavo de fenda. Isso. Né? Só pra gente ver. Eu vou pesquisar e deixar aí no vídeo. Só pra vocês terem uma ideia. O legal é que não é chinesa. É feito tudo aqui no Brasil. Indústria brasileira. E tem bastante assim também. Esse aí, ó. Você falou que ia mostrar. Onde é que tá eles? Tá por aí também? Tá por aqui. Eu vou ver se é... É muita chave, gente. Eu acho que... Eu acho que eu joguei a R$1,00, mas é muito baixo, né, Wagner? Por aí. Tipo... Não, é. A gente é só um exemplo, né? Um exemplo. Porque é muita chave. Uma chave dessa aqui, nunca que você vai encontrar R$1,00, né? Não, é muito mais. Rapaz, hein? Olha aí. Gostei demais, Wagner. Eu preciso ver... Tá tudo aí nas caixas, né? Eu preciso ver com a Maria. Onde é que ela guardou? Olha essa caixinha aqui, ó. Olha a quantidade de chave que tem. Já é outra medida. O caninho mais... Menorzinho. E aqui é os kits. Os kitinhos já montados. Os kitinhos já montados. Tem que ir. Gente, é muita chave. Olha o tamanho dessas aí, ó. Caixa cheia também. Daquelas grandões. Meu, é chave demais, gente. Olha só. Chave top. Já vou montar um kitinho desse pra mim já, hein, Wagner. Pegando da... Da hora, gente. Pelo que eu lembro, eu acho que dessas que estão sem o cabo, eu não tinha assim, muita assim. Eram umas caixinhas. É que cada caixa tem, acho que mil peças dessas. Ah, entendi. E dessa aqui. É. Nossa. É muita chave.